Então, vejam só, tanto nessa situação, quanto na próxima que nós vamos ver agora, que é a ausência de férula. Não tem férula. Lembra da nossa conclusão aqui atrás? Se não há estrutura, use o metálico, porque o pino vai ser exigido. Daí eu perguntei para vocês, uai, e a raiz? Como nós vamos lidar com a raiz nesse momento? Porque vejam, eu não tenho estrutura, mas eu preciso preservar a raiz, eu não preciso preservar o pino. Então, me parece ser uma situação, apesar da exigência mecânica desse pino ser maior, e apesar dele poder fraturar mais, mas aqui a possibilidade de concentração de tensões está, inclusive, maior do que o que nós temos aqui. Então, existe uma chance real de problemas acontecendo quando nós não temos nada. O pino, tudo bem que ele não fratura, mas quando você concentra tensões nessa região, nós podemos, eventualmente, gerar uma possibilidade de fratura da região radicular irreversível. E daí, já era, né? Não tem mais como fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.